Essa é a primeira vez que a Epamig vai lançar um vinho gran reserva no promissor mercado de vinhos mineiros. Segundo o enólogo da empresa Lucas Amaral, a colheita de 2021 no vinhedo institucional bateu a marca de 3.700 quilos de uva, com destaque para os excelentes índices de açúcares, acidez, pH e polifenóis. Os frutos são provenientes da chamada colheita de inverno. Aqui na Epamig a gente faz a dupla poda, né? Então a gente inverte o ciclo de colheita da planta. Então desde colher no verão a gente está colhendo no inverno. E aí é onde tem menos chuva. E aí todo o cuidado da nossa equipe, que a gente ficou bem em cima dessa colheita, a gente conseguiu proporcionar uma maturação da uva muito boa. E aí a gente teve uma concentração maior de açúcar, uma concentração maior de polifenóis e uma sanidade muito boa dessa uva. Então tirar a colheita do verão para um ambiente mais cedo nos proporciona isso. O vinho Grã-Reserva é diferenciado. Tem capacidade para concorrer com as bebidas de outros países, agradando até mesmo os paladares mais rigorosos. Outra característica é o armazenamento em barricas fabricadas com carvalho francês, que resultam em um produto mais encorpado. O Grã-Reserva é um vinho que tem capacidade de passar por madeira e envelhecer na garrafa. Então como é um conteúdo tão boa para a gente, uma uva tão sadia, como eu falei, a gente nos permitiu fazer um protocolo na vinícola diferente, com insumos mais legais, que deu a possibilidade de passar esse vinho na barrica. Por exemplo, esse vinho que a gente fez na vinícola é um processo de elaboração do vinho, uma vinificação com um tempo de maceração, ou seja, o contato com a casca do líquido mais longo, para extrair mais coisa, é um vinho mais alcoólico, é um vinho mais tinto, mais colorido, fica quase preto a taça. Então todos esses compostos a mais já deixam o vinho diferente. E aí como tem muito composto, a gente vai passar pela madeira. A gente escolheu o carvalho francês porque o carvalho francês passa menos aroma para o vinho. Então a gente ainda tem a fruta do vinho em si e depois a gente vai ter a complexidade da madeira, mas não vai interferir muito no vinho em si. Ele só vai agregar valor. O que ele vai fazer? Ele vai arredondar os nossos terminos, ou seja, vai deixar o vinho mais macio em boca e ainda nos dá as frutas do processo que a gente fez. Em Andradas, já existem vitivinicultores que investem na colheita invertida e também conquistaram os bons frutos desse processo. A expectativa é que outras adegas experimentem essa técnica, melhorando cada vez mais a qualidade e a busca por novos mercados. Principalmente no Sudeste, fazer a colheita invertida, a dupla poda, a gente tem que ter aqui no Sudeste essa técnica para ser utilizada, porque no nosso verão chove muito. Então a gente tem que trazer essa colheita para o inverno para ter a maturação da uva. Essas duas adegas que a gente tem aí em Andradas já fazem grande reserva, mas por conta dessa técnica. Se fosse no verão, não daria. Inclusive os vinhos de Andradas já são super premiados para fora do país. Então já estão em um patamar de vinho muito grande. Esse ano a gente tem projetos, inclusive aí na Casa Geraldo, a gente tem algumas coleções de uvas que a gente está testando para adaptar novas variedades para essa técnica que a gente utiliza. A gente tem, testando em outras regiões, novas uvas, por exemplo, italianas, que ainda não é muito estudado. E a gente tem tentando, em nossos vinhos, aumentar a qualidade dele na vinícola. Então esses são as nossas propostas desse ano. Os vitivinicultores interessados em obter outras informações sobre o plantio de uvas e a fabricação de vinhos podem contar com a assessoria da Epamig. Qualquer produtor que quiserem nossa ajuda, a gente pode assessorar. Lógico, não estão presentes, não dá para ir todo dia, mas à medida do possível a gente vai fazendo. Hoje a Epamig atende produtores de várias regiões do país. A gente atende Goiás, Brasília, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Obrigado.